O chapéu ambulante vira bolsa ambulante, que faz o cacheiro viajante vender mais itens. O manto das estrelas vira capa cromática, que te deixa imune ao efeito do Shimmer de atravessar paredes. O limpa-aminador vira o terra-formador, que aumenta seu range e usa menos munição. O balde sem fundo com água vira o balde brilhante e inesgotável, que faz você ter Shimmer infinito. A estátua de anjo vira o molólito de éter, que deixa o background do seu mundo igual ao do Shimmer. O relógio solar encantado se torna o relógio lunar encantado, que permite você avançar no tempo do seu mundo até ficar de noite. O cajado da discórdia se torna o bastão da harmonia, que te teleporta sem nenhuma outra restrição. E essas foram todas as transformações do Shimmer.